Seu cabelo te atrapalha na hora de mergulhar? Continua assistindo esse vídeo que eu vou dar algumas dicas de como prender seu cabelo pra mergulhar Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas aqui pras mulheres que tem muito cabelo Têm essa cabeleira aqui igual eu Ou pros homens também que curtem aí deixar o cabelo mais comprido Vou dar algumas dicas de como prender essa cabeleira toda e curtir o mergulho Sem ficar aquele cabelo jogado na frente da máscara Se tá vendo o peixe lá vem aquele cabelo, enrola no regulador Beleza? Curtiu? Então vamos lá Vou dar três tipos de penteado, se é que a gente pode chamar de penteado Aqui pra vocês O primeiro deles é um rabo de cavalo bem alto com uma trança na ponta O segundo é a trancinha dupla E o terceiro é a trança embutida O primeiro deles você vai fazer um rabo de cavalo bem alto E aí pra ajudar a fazer esse rabo de cavalo Eu aconselho vocês a meio que ficar de ponta cabeça Virar de cabeça pra baixo pra ajudar a fazer esse rabão lá em cima Prende bem com o elástico Dá três voltas ou até quatro E deixa o rabão lá em cima Feito esse rabo de cavalo Faz a trança nas pontas Até o finalzinho dele Deixa um pedacinho da ponta sobrando Pra não correr o risco do lacinho escorregar durante o mergulho E você ficar com o cabelo solto E tá pronto, tá feito o seu primeiro penteado Ele é o mais simples e fácil de se fazer E eu particularmente gosto muito dele Porque meu cabelo é muito comprido Segundo penteado é a trancinha dupla Você vai dividir seus cabelos ao meio Não precisa ser tão preciso, tá gente? Simplesmente divida o cabelo ao meio Joga ali pras laterais E começa a fazer o seu penteado a partir ali da orelha Puxa ali um pouquinho pra trás assim Da orelha E começa a fazer sua trança dali de cima Repete o processo do outro lado Faz a mesma trancinha E deixa um pedacinho do cabelo solto também embaixo Pra você prender seu lacinho um pouco mais pra cima E não correr o risco do lacinho escorregar durante o mergulho E seu cabelo ficar solto Beleza? Feito isso, tá pronto o seu penteado Lindo, maravilhoso Duas trancinhas Além de não incomodar durante o mergulho Fica super estiloso Terceiro penteado é a trança embutida Esse aqui, gente Dá um pouquinho mais de trabalho, na minha opinião Porque requer um pouco de prática E coordenação também pra fazer essa trança Mas uma vez que você consegue Uma vez que você pegou a prática As outras vezes ficam mais fáceis Acreditem em mim É só você jogar todo o seu cabelo pra trás E começar a trançar a trança a partir de cima Vai pegando de pouquinho em pouquinho o cabelo E vai trançando Até você juntar todas as partes do cabelo na sua trança E ele ficar completamente preso Mesma coisa ao chegar no final Deixa a pontinha Uma pontinha de cabelo solta Sem fazer a trança Pra você amarrar seu lacinho E não correr o risco do lacinho escorregar No meio do mergulho E seu cabelo soltar Fica super estiloso O cabelo não incomoda Não entra na frente E a máscara também não enrosca no cabelo Ótimo Uma ótima opção de penteado Por último gente Eu lembrei de mais um penteado Que é um coque no topo da cabeça Super fácil de fazer Então confere aí É o mesmo processo do rabo de cavalo Você vai jogar seu cabelo pra frente Vai pegar e prender o coque Bem no topo da cabeça Bem alto Uma região que a máscara não vai incomodar Super simples assim E uma ótima opção também Pra quem vai fazer mergulho Fica aí a dica gente Cocão no topo da cabeça Bom galera Então só recapitulando Dei quatro opções de penteado aqui O rabão lá em cima com a trança As duas trancinhas aqui do lado A trança embutida E por último eu lembrei de mais um Que era o coque O cocão lá em cima Bem preso também na cabeça E eu particularmente Gosto bastante desse aqui Que eu tô usando agora Porque na minha máscara Eu gosto de usar esse strap Que é tipo uma proteção de neoprene Pra esse material Pro silicone Não ficar puxando meu cabelo E quebrando Então como eu uso isso aqui Ele escorrega com bastante facilidade Então por exemplo Se eu faço uma trança embutida No meio do meu mergulho A máscara já tá quase saindo Porque ele vai subindo Com mais facilidade Então quando eu prendo ele assim Esse strap eu coloco ele aqui embaixo Do rabo de cavalo E não corre o risco de eu perder a máscara Durante o mergulho Então na minha opinião Eu acho que essa é a forma mais prática Simples E você não vai perder sua máscara Durante o mergulho Bom é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessas quatro dicas de penteado Que eu dei pra vocês Depois postem lá no Instagram de vocês E me marquem Qual penteado que vocês estão usando Que eu quero ver O que vocês curtiram mais Qual que foi o melhor pra vocês Beleza? Bom vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like aí pra mim E se você ainda não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever agora E ativa o sininho de notificações Pra continuar recebendo as dicas de mergulho É isso gente Até o próximo episódio de Let's Cuba E ativa o sininho de notificações